Nesse vídeo eu vou falar pra você o que eu faria exatamente se eu tivesse começando a estudar hoje pra um concurso militar. Então se você tá começando a tua jornada de estudante, de concurseiro agora, ou se você já tá aí na tua caminhada, mas tá meio perdido, meio desorganizado, presta atenção no que eu vou te falar nesse vídeo aqui, porque eu vou te trazer 5 pontos que você deve fazer pra que com certeza você passe no seu concurso. Vai ser somente uma questão de tempo se você fizer o que eu vou te mostrar. Então presta atenção e vamos lá. Em primeiro lugar, se você não é inscrito aqui no Elite 1000, já clica aqui e se inscreve pra você receber conteúdos assim, de valor, que vão ajudar você nessa sua caminhada de concurseiro, que a gente sabe que é muito desafiadora. E por que a gente tem conteúdo pra falar? É porque nós fomos concurseiros, eu sou capitão do exército, eu demorei 4 anos pra passar no concurso da SpaceX, o Thiago, tenente do exército, nós somos da mesma turma, tá bom? Então nós passamos por isso que você está passando hoje e é por esse motivo que eu acredito que tem algumas coisas que a gente pode ensinar pra você, tá legal? Então olha, presta atenção. Primeira coisa que eu faria que você tem que fazer pra começar com o pé direito. É isso aqui, ó. Vamos lá. Edital do concurso. Capitão, o que que é isso? O edital é onde estão as informações sobre a sua prova. Que matérias vão cair? Que conteúdos você tem que estudar? Como que eles são cobrados? Quando que você tem que fazer inscrição, matrícula? Enfim, tudo do seu concurso tá lá. Então você precisa ter o edital. Como que eu tenho o edital? Você entra no site da instituição pra qual você tá querendo, né, prestar o seu concurso e baixa o edital. É interessante e muito importante, inclusive, que você tenha esse edital de fácil acesso, de preferência físico. Você imprima ele aí, se possível, e tenha ele físico na sua mão pra você ir ticando. Ó, matemática, eu já estudei essas matérias. Física, eu já estudei essas matérias. Então eu, particularmente, gostava de ter o edital da SpaceX na minha mão. E aí eu ia riscando, ó, matemática, eu já via esse assunto. Física, eu já via esse assunto. E aí eu tinha noção do quanto que eu já tava evoluindo dentro das matérias que caem. Inclusive, vou fazer um vídeo falando sobre o edital da SpaceX. Tem gente que pergunta, ó, o que que cai? Que matérias caem? Eu vou abrir o edital e eu vou te mostrar. Vamos lá, segunda coisa que eu faria. Eu teria um curso de apoio. Como assim? Como o Elite 1000, tá? O Elite 1000 é um curso que vai te apoiar durante essa trajetória aí. Te dando aulas, porque a gente precisa de uma aula direcionada. Se você pegar o edital todo e estudar tudo, beleza. Mas você vai perder muito tempo. Por quê? Existem matérias que são mais importantes e matérias que são menos importantes. Os professores já conhecem isso. Eles já sabem como direcionar os assuntos mais importantes numa aula, tá? Então é por isso que muita gente pergunta, capitão, dá pra estudar sozinho? Claro que dá. Claro que dá. Agora, saiba, você vai perder muito tempo e você pode se enrolar na quantidade de matérias que você tá vendo. Porque nem todas elas são cobradas, de fato, pela banca do concurso. Tá bom? Por mais que esteja no edital. Então as aulas, elas vão simplificar, elas vão resumir pra você e te dar uma direção dentro daqueles assuntos e conteúdos que realmente são relevantes pra sua prova, tá? Segundo aspecto de um curso são as apostilas. Então quando você entra aqui no Elite 1000, por exemplo, você vai ter a apostila das matérias. E o que é a apostila? Ela resume o que é importante. Então você já tem a aula que te direciona e você tem a apostila que resume o que é importante pra você. E é muito importante ter um material como esse, pra que você ganhe tempo e pra que você reforce aquilo que realmente pode ser cobrado no seu concurso. Outro motivo, simulados. Você precisa também ter acesso a simulados específicos de acordo com o seu concurso que vão simular o dia da sua prova. E por último, eu destaco isso aqui, ó. Mentorias, tá? Mentorias. Eu escolheria algum lugar, algum curso, tá bom? Que tenha mentorias com pessoas que conhecem de fato aquilo que eu quero fazer. Então, por exemplo, eu quero ser oficial do exército. Eu quero seguir a carreira, eu quero ser paraquedista, guerreiro de selva. Eu quero seguir a vida operacional dentro do exército. É importante, então, que você converse com militares que fizeram essas coisas, como eu, como o Thiago. Então, nós somos oficiais de infantaria, nós somos paraquedistas, ele é guerreiro de selva, eu sou caçador. Então, a gente tem experiências diferentes pra compartilhar com aqueles que querem seguir por esse caminho. E nós sabemos o que que nos atrapalhava. A gente sabia como vencer as nossas dificuldades. Hoje eu posso te falar como que eu venci várias das dificuldades ao longo desse caminho. Dificuldades no estudo, dificuldades durante a minha formação, dificuldades durante os cursos operacionais. Então, tudo isso é muito importante. Mentoria. Quando a gente fala de mentoria, a gente está falando de um aspecto muito, muito, muito importante. Então, eu levaria isso em consideração completamente. Por exemplo, se eu fosse fazer um curso hoje pra Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, digamos que eu quisesse fazer esse concurso. Eu iria buscar algum local que tivesse tudo isso e mentoria com profissionais, com militares. Pra eu poder perguntar, e aí, cara, como é que é a tua rotina? Como que são as dificuldades? Como que você estudava? Como que você trabalha? Como é a tua rotina? Como que são os cursos? Você entende o quanto que isso é valioso? Presta atenção. E a gente tem isso dentro do Elite 1000. Toda quarta-feira, a gente tem mentoria com os nossos alunos. Toda quarta-feira. Tá bom? Terceira coisa que eu teria. Livros do edital. E aí, eu coloquei aqui um asterisco. Por quê? Porque você não precisa ter, necessariamente, os livros do edital. Eu tô falando o que eu, Danilo, faria. Principalmente com relação aos livros que eu tenho mais dificuldade. Eu tinha todos os livros do edital? Não. Mas eu tinha os livros que eram mais importantes pra mim. Então, imagina, eu pegava a aula, eu pegava a pochila do curso e eu ia no livro do edital porque aquilo complementava ainda mais as matérias que eu tinha dificuldade. Como, por exemplo, química. Eu não entendi a química de jeito nenhum. Acho que até hoje eu não entendo muito bem química, né? Mas, graças a Deus, eu passei na prova. A questão é, eu tive que ter o livro pra me ajudar a entender ainda mais a matéria. Fixar ainda mais a matéria. Coisa que eu não conseguia. Somente com as aulas e com as apostilas eu não tava conseguindo. Mas e as outras? As outras deu certo pra mim. Cada um tem o seu ponto fraco. E eu recomendo. E se você já conhece qual é o seu ponto fraco, você tenha o edital, você tenha o seu curso, assista as aulas, faça os exercícios do seu curso, siga a apostila do seu curso. E depois, se você tiver com muita dificuldade naquela matéria, tenha um livro que esteja no edital. Porque da onde que a banca do concurso vai tirar uma questão, por exemplo? Ela vai tirar baseada nos livros do edital. Presta bastante atenção nessa dica e veja se faz sentido pra você. Quarto ponto aqui, ó. Provas anteriores. Eu teria provas anteriores físicas. Eu teria elas impressas na minha mão. Pra que eu pudesse sentar na minha casa, num momento aí diferente, né? E pudesse resolver essas provas. Você precisa conhecer os concursos. Como que normalmente eles são cobrados. Qual é o tipo de questão que cai. E se você fizer essa atividade, por exemplo, pegar os 10 últimos anos e ver como são essas provas, você vai perceber que tem certas matérias que normalmente sempre caem. E a probabilidade de cair é muito grande de novo. E por último, eu me inscreveria em concursos semelhantes. Tá? Como assim? Então, existem vários concursos, por exemplo, da SpaceX de níveis parecidos. Eu iria buscar fazer também essas provas. Principalmente se essas provas fossem antes da prova da SpaceX. Porque veja bem. Quando você vai fazer um concurso, você tá destreinado. Você não sabe como lidar com ansiedade. Você não sabe o que pensar quando você vê aquele monte de gente lá indo fazer a prova. Então, você tem que começar a ter a experiência do dia da prova. Que é muito mais tenso do que, por exemplo, você fazer um simulado na tua casa, no teu cursinho. Muito mais tenso. Então, você precisa passar por uma experiência mais próxima daquela que é a experiência que você vai ter no dia mais importante. Que é o dia do concurso que você quer passar. Então, você... Quando chegar no dia do seu concurso, você já... Ah, eu já sei como é que é chegar lá e ver esse monte de gente. Eu já sei que a maioria não estudou porcaria nenhuma. Eu já sei como que o instrutor lá na sala, né? O camarada que aplica, o militar que aplica a prova. Eu já sei que vai ser meio tenso. Ele vai abrir. Vai botar a prova em cima da mesa virada ao contrário. Vai falar pra ninguém fazer nada. Você vai ficar na posição de búmia, né? Travado, com medo, cheio de ansiedade. Então, aquilo já não vai ser mais uma surpresa pra você. Você já sabe como é que vai ser. Entendeu? Então, se você tiver a oportunidade de fazer outros concursos antes do seu, faça. Faça. Principalmente se for um concurso semelhante, num nível, né? Semelhante àquele que você quer passar. Combinado? Então, olha. Faça essas cinco coisas aqui se você está começando. Se você está começando hoje, você precisa seguir esses cinco passos. Minimamente. Minimamente. E assim, eu tenho certeza que se você fizer isso aqui, você... É uma questão de tempo, tá? Pra passar na sua prova. Porque todo o resto é uma adaptação. A sua organização de estudos, o tempo de estudo, o ambiente, o local. Todo o resto vem depois de você fazer isso aqui. Preparar isso aqui. Tá bom? Combinado? Então, ó. Faça isso aqui. Manda uma mensagem pra mim se você tiver alguma dúvida aí pelas redes sociais, pelo Instagram, do Elite 1000, ou pelo meu próprio Instagram, lá pelo Mindset Militar, que a gente tenta auxiliar você de uma forma mais direta. Mas olha só. Isso é o básico. E se você já faz isso, comenta aqui pra mim nesse vídeo. Eu quero saber qual é a sua opinião e se você teria algum outro passo, além desses que eu sugeri. Porque isso é o que eu faria. Vamos ver se você faria diferente. Se esse vídeo te ajudou, você já sabe que é só curtir esse vídeo e encaminhar. pra um amigo seu que precisa entender o que fazer também pra começar a estudar do jeito certo. Um forte abraço. A gente se vê. Tchau, tchau. 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 Obrigado.